Fala galera, suave na nave, tudo ó, se é Arthur deserto, vídeozinho de hoje, top 3 temas da MIUI, 12, 12.5 e 13, só tema gostosinho no azeite pra deixar seu Android em outro nível. Tem tema que muda o WhatsApp, tem tema que tem um fundo blur, transparente, sensacional, e tem um tema que é focado em compact, que é muito, mas muito lindo. Então fortalece um joinha e sem muito blá blá, part play. Pra começar o top 3 temas da MIUI, vamos começar com um tema incrível que é focado em compact. Olha que compact da hora, tem textura no fundo do ícone, olha a pasta, olha aqui o drawer aqui, olha que incrível. Vou mostrar pra vocês agora os recentes, janela flutuante, olha que da hora. Aqui, relógio, clima, player de música, notificações, central de controle, tudo funcionando perfeitamente, estilosa, menorzinha, tudo funcionando, da hora né. Configurações, fica com fundo blur, olha, muito da hora isso daqui. E se você colocar no tema dark, e aqui, olha, vai ficar dark, muito legal e com tudo coloridinho do lado, olha. Sensacional, né, mas eu prefiro o clarinho, mas aí vai gosto pessoal. E agora vamos na tela de bloqueio, você vai clicar aqui no cantinho da dois toques e ele muda do estilo de relógio, olha. Clicou, dois toques aqui no canto e ele muda o estilo. Da hora né, você curte esse estilo, pode deixar assim. Olha que incrível, muito, muito legal, principalmente o compact que é show de bola. Espero que tenham gostado e agora vamos ao nome do tema. E esse é o nome do tema, espero que tenham gostado do videozinho e agora vamos ao próximo tema. E aí Música Próximo tema é sensacional, também no estilo Icon Pack no Pixel, olha que da hora, olha a câmera, olha a pasta, olha o drawer, também muito da hora, eu adoro esse estilo de Icon Pack aqui, olha o recente, janela flutuante, mega estiloso, aqui notificações, a central, ela tem uma cor mais pastel, funciona perfeitamente, ó, show de bola, e aqui se você dá dois toques, você muda o estilo de relógio, ó, o estoque do lado, você escolhe o estilo de relógio que você quer, nas configurações, ele fica com uma bolinha branca do lado, ó, uma bolinha colorida, eu tenho uma branco, você vai mudar pro Dark, aí ele vai ficar Dark com uma bolinha colorida do lado também, mega estiloso, esse daqui eu prefiro o Dark, ficou bem mais estiloso, mas o branco também é show de bola, certo? Aqui ó, a pastinha é muito da hora, muito legal mesmo, agora, na tela de bloqueio, ela fica Blur, e se puxou pro lado, você tem o player de música, ó, puxou, fica Blur, legal né? E aqui, voltou, mega estilosa, principalmente o drawer, assim ó, olha que show de bola, gostei bastante desse tema, espero que tenha gostado, agora vamos ao nome do tema. E esse é o nome do tema, e agora vamos ao próximo tema que muda até o WhatsApp. E o próximo tema, ele só funciona no modo Dark, que ele fica nesse estilo, a central vermelhona, tá? E ele muda também o WhatsApp no modo Dark, beleza? Então ele fica assim, ó, olha que legal, a central funciona perfeitamente, ó, bem estilosa, a central, ó o Wecompact, tudo cinza, ó, olha que legal, bem estiloso, ó, show de bola. O WhatsApp também muda, ele fica cinza, e lá dentro ele fica com a imagem de fundo do wallpaper, esses são os recentes, janela flutuante, mesmo esquema, usa o Wecompact. Aqui no relógio tem também aqui, ó, data, bem bacana, ó, notificações, eu gostei bastante dessa central. E nas configurações, fica com ele também de fundo, ó, bem legal, né? Aqui bem bacana, então olha que curte o WhatsApp que muda, esse fica bem estiloso, o relógio aqui também fica digital, bem legal. E agora a tela de bloqueio, ó, fica também um live era o paper aqui, ó, caindo os esqueminhas. Aí você clicou, abriu. Muito legal, espero que tenham gostado do videozinho, se gostou fortalece um joinha, agora vamos ao nome do tema. E esse é o nome do tema, espero que tenham gostado do videozinho, aperta o play, fui, se cuidem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho